Música Nesse caso real, me acompanha aí Nós, nós decidimos separar esse empreendimento em obras, tá? Nós chamamos assim, esse empreendimento, condomínio tal, ele tem três obras A obra da torre 01, a obra da torre 02, torre 03 e a área comum condomínio Ok, então o primeiro nível desse zoneamento que vai ficar na nossa EAP Que é a estrutura analítica do projeto Porque provavelmente você está acostumado com aquela estrutura padrão de orçamento Que vem em função de processos construtivos, né? Então eu tenho lá serviços preliminares, movimento de terra, infraestrutura, superestrutura, vendações e assim por diante Ok, isso é uma maneira de organizar Mas quando eu tenho empreendimentos complexos, empreendimentos maiores Eu tenho que entender qual é a melhor forma de montar esse plano de contas Esse plano de contas mais completo, mais complexo, mais focado na execução Nós chamamos de estrutura analítica do projeto, EAP Então o primeiro nível desse plano de contas detalhado, o primeiro nível dessa EAP É obra Então nós chamamos aqui obra, ó Torre 01, 02, 03 e área comum do condomínio Então vamos abrir aqui e explodir na torre 01 Como é que ela foi organizada? Aqui, ainda no segundo nível, foi trabalhado com uma lógica geométrica e não uma lógica construtiva O que eu estou chamando de lógica geométrica? Torre 01 é um local dentro da geometria da obra E dentro dela eu tenho o térreo do primeiro ao vigésimo terceiro pavimento E aquele platô que você viu, aquele teto com a caixa d'água que você viu nas fotos Ok, então no segundo nível se escolheu trabalhar também com uma organização geométrica, digamos assim Poderia ter sido diferente, Alex? Poderia Eu poderia no segundo nível ter trabalhado, por exemplo, com os pacotes de serviço Com os serviços com o processo construtivo, tá certo? Eu, inclusive, na consultoria, eu comentei que existiam essas duas possibilidades Eu, particularmente, recomendei que fosse usada a outra Nós vamos entender depois porquê Mas a empresa, o pessoal da área técnica, optou por essa Ok, então vamos em frente, vamos trabalhar com essa que vocês optarem Então, no segundo nível aqui, nós também temos uma organização geométrica, né? A partir do terceiro nível, ou seja, eu estou aqui, se você observar Eu estou aqui no térreo, né? Aqui no térreo agora eu explodi, ó Nós estamos vendo os diversos serviços Nós temos aqui as diversas etapas construtivas Que foram definidas na análise de plano de ataque da obra Para que a gente tivesse os serviços, ou na verdade os conjuntos de serviço Os pacotes de serviço organizados por pavimento, tá certo? Como eu falei, isso precisava ter sido combinado com o orçamento Que é a melhor opção, ou seja, já orçado dessa maneira E foi assim que a empresa fez, porque a gente pegou essa consultoria já no comecinho Praticamente antes da obra iniciar, então deu tempo de organizar os dados da melhor forma Se não tivesse sido possível, nós teríamos que pegar o orçamento Que não estava organizado de acordo com essa EAP E íamos ter em conjunto com o pessoal da empresa Ter que quebrar as quantidades para poder fazer as análises, tá certo? Mas continuando aqui, ó Você tem que no térreo nós temos todos esses conjuntos de trabalho E aqui inclusive você percebe que os pavimentos tipo também Vão seguindo praticamente a mesma lógica Porque é a forma que a empresa executa, né? Então esse processo construtivo tem que ser discutido também Porque isso entra na composição total dessa EAP Entra esse zoneamento, ou seja, a lógica geométrica E entra um zoneamento, ou seja, uma lógica construtiva, tá legal? Adiante! Nós temos aqui, por exemplo, dentro da obra Torre 1 No local chamado térreo Eu tenho uma etapa chamada estrutura E essa etapa estrutura está aberta nesses pacotes de trabalho, né? O orçamentista organizou já nesses itens E vamos daqui a pouco ver o que é que ele colocou dentro desses itens também Ok? Então até agora você entendeu, né? Nós temos um complexo enorme para construir Raciocinamos analisando o projeto Qual era a melhor forma de separar E nesse caso nós denominamos como obras Então eu tenho a obra Torre 1, Torre 2, Torre 3 e área comum A partir daí nós definimos como seriam detalhadas cada obra dessas Levando em conta uma lógica geométrica e uma lógica construtiva, tá? Bem, seguindo aqui para a gente daqui a pouquinho ir lá para a planilha Excel do orçamento Você vai ver a planilha real de uma das obras desse orçamento, desse empreendimento Aqui por exemplo, nós abrimos a área comum Então você está vendo que a área comum foi subdividida assim Subsolo 1, subsolo 2, térreo e infraestrutura E aqui o térreo, as etapas construtivas que estão definidas Só que tem um detalhe E é por isso que eu destaquei Olha aí como é bacana Eu posso, independente da identificação da melhor forma de representar os trabalhos da obra Ter um misto Você não está obrigado que em um determinado nível Eu tenha só itens geométricos, só locais Ou eu tenha só itens construtivos, só etapas de serviço Aqui nós estamos vendo uma combinação Então eu tenho três itens aqui Que foram organizados para representar os serviços E eu tenho aqui vários outros itens Que estão representando outros sublocais, digamos assim Que eu preciso destacar Porque eles vão ter períodos específicos de execução Porque eles têm alguma característica de equipamento A ser colocado lá, que precisa de um cuidado à parte Ou porque o acabamento é todo diferenciado Ou porque eu ainda dependo de definições de projetos Que só vão vir mais lá na frente E assim por diante, está certo? Então é por isso que eu posso detalhar mais E até fazer esse misto de combinação Estrutura, impermeabilização, movimentação, instalações Já está tudo resolvido Mas outros aspectos E até às vezes a programação em si É interessante que eu separe Guarita, salão de festa, casa de gás, de cheiro, etc Tá joia? Bem, então vamos dar uma olhadinha na planilha do orçamento? Então, se foi útil para você Clica aí no gostei Compartilha com seus colegas de trabalho Colegas de faculdade E vamos disseminar esse conhecimento Ah, e mais Se na sua empresa, na sua obra Você está implementando esses conhecimentos E deseja um apoio Sente que pode ter um apoio para acelerar E alcançar melhores resultados Seja melhores resultados para garantir o prazo Garantir o custo Ou aumentar a lucratividade Então entre em contato E vamos juntos alavancar esses resultados Da sua empresa Da sua obra E continue aproveitando os conteúdos Que temos aí no nosso canal do YouTube E no Instagram Grande abraço E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto